Vamos, eu vou postar outra não. É mentira? Ai, que é da puta! Ah! Ae! Vai estar nessa? Oh! Ah! Você é seu assessor de adesada. Bora dar um rolê no Fusca. Empurra que não quer pegar. Caralho, como é que tu fez isso? Agora é outro, ó. Não morre também. Não, não foi fritado não, velho. Ah! Manda salve do faraó! Meu Deus! Começou! Perdão! Salve a morte! Ai, que besta! Agora que eu vi, agora que eu vi foi mal. Olha lá! Música 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 A gente tem um Demenso!! Eu disse que não deram... O cara ainda morreu ainda Mano, olha isso Ele é de sonho O que é isso? Tá loucão? Tá cheirando pó? Tá da hora de fazer isso Tem muita gente na sala Bora botar a máscara aí Muito obrigada pelo follow, Renan Seja muito bem-vindo Errou Ah, filha da puta Desgraçado Mano, meu coração Me assustei, me assustei Foi um mega assusto Como é que é isso aí, cara? Tô pulona Perdi de morto Ah, o cara tava do meu lado Um já foi, hein? Ei, rapaz Entendi Tô louco Muito obrigada pelo gank Otachi Itachi Também pelo jogo É, mano, você já é muito bem-vindo aí, cara Eita, porra Encontramos alguém ali? Compartilhe no Face Opa E aí Ah, ele tinha na puta Nossa, meu Deus Tá louco, velho Nossa Nossa, esse é muito ruim, cara Esse eu vou tirar Nossa, deu uma coisa ruim no meu coração agora Caralho Se não tiver que capturar ainda, né? Aí nós ganha Se acabar por aqui Olha lá O cara fez 50 Acho que não acaba por aqui, não Tem mais um Oiê Tá em choque, cara Não saia do lugar Tá ficando assim, ó É, capturado Eita, porra Eita, porra Caralho Mas você é ruim Mas você é ruim, hein? A cara me viu Clipa aí, mano Clipa aí, clipa aí Por gentileza Equipe inimiga Rodada bem sucedida Acabamos com o estilo Tá ficando assim, ó Tá ficando assim, ó